Gente, vamos enfrentar mais um chefão Vamos lá, lago no lunar Um aranha ilestressível Vamos lá, ataca da aranha aí Não tem que chupar a canela Um filho, não vai subir para algum lugar Vamos lá Vai, está aí, velho Vamos lá, ataca da aranha Vamos lá, ataca da aranha Tem que chupar Quando eu não estou matando a aranha pequena As coisas ficam um pouco difíceis para o meu lado A partir de agora eu vou demorar Você vê que passou um minuto Quase dois minutos aqui Eu cheguei muito aqui No momento desse não matando a aranha pequena Isso é mais rápido Isso aconteceu pelo efeito ao contrário O que vocês estão vendo é minha segunda tentativa de matar a aranha Na primeira parede que nem sequer estava olhando aqui na barra de dinheiro Já fui perdi no sujeito Já fui perdi no sujeito A gente vai ficar mais apelona A gente vai ficar mais apelona Agora começa o drama Agora começa o drama Agora começa o drama Uma vez que eu tirei um bocado de vidro dela E o que eu fiz de um minuto Eu não faço um jogo Não faço um bocado de vidro Agora오�a Vamos lá Vamos lá Pris, lá, mas eu peguei lá Peguei lá Dei uma olhada aí Se tem algum outro ponto A gente ir pra aí Peguei lá Vestido nobre Luvas cirúrgicas longas Faca envenenada A gente apareceu aí no distrito da catedral O segredo do ritual violado Busque a criança do pesadelo Fiquei dando uma olhada ali pra saber onde eu tava Aí eu me perguntei o dia que eu tô Putz, grilo Na hora que eu joguei Joguei há uns 1 hora atrás Tentei botar um mamãe ali Aí eu fui descendo E cheguei em Yaku Ou não é onde eu quero ir Quero pegar o cordão umbilical O segundo cordão umbilical O segundo terço, melhor dizendo Do cordão umbilical Se não tiver 3 Eu tenho um cordão umbilical completo Já que eu já peguei um terço Se você tiver me acompanhado Você já tem esse cordão umbilical E agora eu vou atrás Do segundo cordão umbilical Do segundo terço No jogo Um total de 4 cordões umbilicais Eu vou pegar os 4 Vamos lá Vamos lá por aí Achei os meus pecadores pra eu não matei Vamos subir Distrito da Catedral Vamos agora para a floresta Entra uma passada secreta Que leva a clínica e a Ocelca Ou ele vai lá Ah Tchau Estamos juntos Oh Oh Obrigado.